Música Fala robôs da beleza Wolf x3 e vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra mostrar uma coisa muito épica aqui pra vocês Que é o que galera? Bom, vocês sabem que em breve vai atualizar o Minecraft pra versão 1.9 né E bom, nessa versão 1.9 surgiram várias e várias coisas novas né Como por exemplo o escudo né Bom, vocês tão vendo aqui que eu tenho um escudão aqui né E bom, vai mudar muito o PVP galera Sim, o PVP vai ficar muito diferente Então, vocês aí que gostam de Hardcore Games, Hunger Games Não fiquem bravos, eu acho que não vai mudar muita coisa pra vocês Tipo assim, vai mudar mas eu acho que os servidores não vão atualizar né Não sei né velho Mas, sei lá, eu gostei e não gostei tá ligado? Tem os seus pontos prós e os seus... Não, tem os seus prós e tem os seus contras, entendeu? Bom, não sei como que vai ser Vamos aguardar É... E eu tô gostando Bom, vamos mostrar pra vocês como que é né Não é um servidor full PVP Mas dá pra brincar aqui galera Bom, eu nem sei onde que eu achei esse negócio É aqui no cantinho ó Que você tá teleportado Agora vamos pra cima dos caras Vamos pra cima dos caras Olha os caras se matando aqui Mano Eu tô meio lerdo velho, não sei porquê Tô meio lerdo Olha os caras se matando Olha os caras se matando Vem Eita Eita Eita, calma Calma Calma, calma Eita Ai, perdi toda a vida Perdi toda a minha vida Perdi toda a minha... Olha o coraçãozinho lá em cima galera Como que fica aqui da hora Olha o coraçãozinho como que fica lá em cima Que da hora Olha os caras fazendo o time mesmo com o arcão Pra... Deixa eu passar aqui Peguei tudo Você nem viu Você nem viu Você nem viu Vem Vem, filho 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 Mano, é muito complicado pra combar galera Muito com... Meu Deus, velho Meu pai amado Muito complicado, velho É muito complicado Deixa eu pegar isso daqui Beleza Deixa eu ver se eu consigo pegar outra coisa aqui também Não, já peguei a maçã aqui Pega isso daqui pra comer uma maçã Vai gastando Vai gastando Vai gastando Vai gastando Ah, não... Nós temos aqui Nós temos pra gastar, né, galera Nós temos pra gastar, né Aqui Põe um arquinho aqui Já era, filho Já era Vamos pro combate Vamos pro combate Mano Tá muito diferente, galera A nova versão Deixa eu deixar sem o escudo Vamos ver se é mais fácil de eu matar Vou comer uma maçã dourada E vou pra cima da galera Vamos ver se é mais fácil Ou mais complicado pra mim matar Aqui, ó Aqui eu tenho um cara Toma o combo Toma o combo Toma o combo Toma o combo Nossa, que espada você tá usando, meu filho? Espada com 32 de sharpness? Nossa Nossa Mano Que espada é essa que esses caras usam? Tem 39 de sharpness? Meu Deus Caraca, que coisa escrota, mano Cara com 304 de sharpness? Ó, dá pra vir pra cá Pelo menos Hum, entendi E aí, cara E aí, cara E aí Tá com o mesmo kit E aí, cara 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 Nossa Nossa, na moral Que raiva que eu tô ficando, velho Que raiva que eu estou ficando Juro, velho Por que esses caras não morrem, mano? Nossa Aqui, ó Já pega desprevenido aqui, ó Já pega desprevenido Por que minha espada não tira a vida? Por que você tá vindo contra... Mano Mano Por que você tá vindo contra mim se eu não te fiz nada? Eu não tenho charme, eu não tenho nada também Vou matar esse cara, mano Você é o mato Você é o mato Você vai ser minha vítima Você vai ser minha vítima Você vai ser minha vítima Vem cá, vem cá, mano Eu vou correr, mano Até... Até o fim do... Mano 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 Mano, eu vou correr até o fim do mundo atrás de você, filho Até o fim do mundo atrás de você Otário 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 Calma 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 Mano Mano Ah, ele é inscrito, ele é inscrito, ele é inscrito, ele é inscrito, é nóis É nóis É nóis Caraca, calma 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 Ele falou Ô, o fó Eu falei E aí, mano E aí, beleza, velho? Caraca, calma, 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 calma Vamos matar nele pulando aqui Pulando, pulando Nossa O cara me deu uma patada também Que eu voei também, né, filho Mano Mano, eu vou matar esse cara, velho Mano, eu não sei o que eu tô achando nessa nova versão, galera Tipo, sei lá, tá ligado? Que droga, eu não consigo utilizar as duas espadas ao mesmo tempo Mata, 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 mata Vai, 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 vem, 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 vem Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou morrer, já era, já era Já era Já era Caraca, é muito complicado, galera É muito complicado matar esses caras, velho Os caras são muito fortes, tá ligado? Já matei dois só, velho Vamos ver quanto custa essa bosta aqui Não dá pra me comprar Nem, irmão Ah, eu vou de Iron, velho Não dá pra me comprar Lindo 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 isso, né? Lindo quando você não tem dinheiro Vai me passar um cartãozinho, não? Na vista, sim Um cartãozinho Três vezes Sem juros Não dá não? 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 Não dá não? Não dá não? Não dá não? Ó, esse cara aqui Ele é meu inscrito, velho Então vamos ficar com ele Vamos ficar com ele aqui, fi Ó os caras ali batalhando Comer uma maçã e vou Comer uma maçã e vou Comer uma maçã e vou Vai Vem, 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 vem Toma, 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 toma Toma o combo Toma o combo do Lobão, toma o combo do Lobão Vamos, inscrito, vamos Mano, o que esse loirinho tá achando Que ele tá na Disney aqui, velho O que você tá achando que você tá na Disney aqui, filhão Ah, não tá achando Meu Deus, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer, velho, na moral Otário 1 Vamos lá Otário 2, fui eu Pelo amor de Deus Cara, é muito complicado ter uma versão Galera, não sei se ela tá bugada Sei lá, tá ligado Mas é muito complicado o PVP dela Se alguém atirou o PVP aí, sabe o que eu tô falando, né, velho Meu pai amado, mano Nossa Senhora Vamos ver, né Vamos ver, vamos ver PVP com escudo Mano, você não era um inscrito não, filhão Ai, ó o idiota Ó o idiota Ó o gordo fazendo gordice Ó o gordo fazendo gordice Ah, esse daqui é inscrito Ó lá Ó lá o que eu tô falando Ó lá o que eu tô falando Ó lá o que eu tô falando Aqui Um pouquinho de vida Ah, mano Ah, mano Mano Mano, 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 mano Ah, o cara meteu um escudão, mano O cara meteu um escudão do bom, velho Só foge Só foge Vou meter um escudão também Mete o escudão Mete o escudão Aqui, vem, 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 vem Mano Mano, você não acha que você vai me matar na flecha, né, filhão Mano, 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 mano Calma, 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 calma Que filho da mãe, mano Ele se matou pra não me dar a espada, velho Sério, que desgranhento, velho Que desgranhento, mano Caraca, galera Bom, eu vou ficando com esse vídeo por aqui, galera Vocês viram que tá, tipo, mano Tá bem diferente o PVP, né, velho Eu não sei se eu vou me acostumar tão cedo Esse daqui, esse daqui é o desgraçado Eu vou matar ele, mano Mano, isso é ruim, velho Isso é ruim, cara Isso é combado, mano Você é combado, mano Você é combado Você foi combado Você foi combado Então, galera Eu não sei se eu vou me acostumar muito Com a nova versão, né Vamos ver o que a gente espera Eu não sei o que eu espero Com a nova versão Se vocês souberem Sei lá, tiverem alguma opinião Que vocês já deixem nos comentários Eu vou morrer agora sozinho, idiota Então deixem nos comentários Que é nóis, beleza E é isso aí, galerinha Bom, vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram O meu Snapchat, beleza Me segue lá Que é nóis E é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço Eu espero que vocês tenham curtido E é nóis